Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo, né? Mas antes, eu vou mostrar pra você o meu colchão Onix, que é o seu também, que é a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai numa loja de departamento aí da tua cidade, pra você escolher um colchão maravilhoso como esse, pra você deitar e rolar com a sua pessoa amada. Vai ser bom demais, não é isso? Mas olha, hoje eu tô com ele aqui, que vem fazendo grande sucesso em todo o país. Amém, Jesus? O meu querido Rafael Bandeira. E aí, queridão? Bom, que bom te receber aqui. E parabenizar por esse momento que você tá vivendo esse ano, de sucesso. Fez shows agora aqui pelo Nordeste, fez aqui em Teresina também, Fortaleza e outras capitais. Olha, eu quero dizer pra você que você tá com a bola toda, viu? Quanto pra mim, tá tudo bacana? Tudo bacana. Primeiro lugar, agradecer de novo você tá dando essa força aí pra mim, divulgar o meu trabalho. Como já foi feito no programa que a gente fez, que foi de sucesso total. Sim, sim. Te agradecer muito por esse apoio que você tem me dado. E sim, passei por aqui fazendo shows, Teresina, Fortaleza. Sim. Agora já tá voltando pra São Paulo pra dar uma descansada com a família. Mas graças a Deus tá tudo... O negócio tá indo bem. Tá indo bem. Tá indo bem. E aí, o que que me conta como é que tá? Você tá focado em que mesmo? Fazendo shows, evidentemente. O CD, o DVD bacana demais. Conta pra mim. O que que a gente vai esperar mais desse Rafael que vem fazendo grande sucesso? Que a gente agora, você tá fazendo um sucesso. Você já tá tão bacana independente. Que a gente não precisa mais nem dizer que você é o filho do Luiz Carlos do Rafa Negra. A gente tá em busca disso, né? De criar uma identidade. Sim, sim. Fazer o meu nome, uma marca, né? Como é o Raça Negra. Sim. Mas nunca podemos deixar de dizer que é um ícone da música, né? Seguindo aí os passos dele. Sim. Mas um tempinho que eu não vejo ele por conta da agenda dele estar pra lá. Tu tá pro sul, ele tá pro norte. Tu tá no norte, ele tá no centro-oeste. A gente tá, graças a Deus, aí na estrada, né? Sim. Mas raça negra é raça negra. É, raça negra é raça negra. Tem jeito. Ele tem um público muito grande, fiel. E através disso que eu gravei meu DVD ao vivo em Fortaleza. Tô divulgando esse DVD já tem um tempo. Mas com o projeto de gravar um segundo DVD, se Deus quiser, aqui em Teresina, no final do ano. Tô alinhando com o meu empresário. Agora conta aí, vai vir o meu DVD, mas aquela música que você canta, que cantou, que foi o pontapé, que foi um grande sucesso seu, né? Que o Raça Negra também, que o teu pai derrubou. Conta pra mim, faz um pouquinho aí pra gente relembrar aqui. Um refrão. Um refrãozinho aqui. Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer. Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Você já estava em quantos minutos, horas ou dias? Cara, essa música, se eu não me engano, eu fiz ali uns dez minutos. É engraçado. Mas é que foi uma dor de um... Foi uma dor de cotovelo? Foi, de um... Vem cá, é verdade que bons compositores como vocês são, você que fez essa música e tantas outras, tem que levar um chifre, levar um pé na bunda mesmo pra poder fazer uma música... Pra música vir de tanta habilidade assim, tem que ter. Tem que ter. É verdade? Ou é um amigo, né, a história de um amigo, aconteceu com meu amigo, né, pra você falar assim. A mesma coisa, aconteceu com meu amigo. Aconteceu com meu amigo, mas tem sim, tem, tem. Você vê as músicas que são sucesso, você fala, é verdade. Você vê a história por trás dessa música, tem a verdade lá. Olha, esse estilo de música que você canta é evidentemente que é a cara do povo brasileiro, né? A gente gosta de ouvir, quem não gosta de ouvir esse estilo de música que você faz, porque ele chega a ser envolvente e a gente que todo mundo gosta de amar e todo mundo ama e quer ser amado. Com certeza. Não é verdade? Uma pessoa que... o amor é a energia, não é a alma. É, a essência da alma. Com certeza. Canta aí um pouquinho pra mim, o que você vai fazer aqui pro meu é de estar aqui na cama. E naquele dia que a gente estava junto, você disse assim, tu não vai me levar pra cama não? Aí eu trouxe hoje. Não foi? Olha, estamos aqui na cama com o Mariano. Tu tinha falado assim, eu não vou pra cama não, Mariano. Aí eu digo, vai chegar seu dia, vou botar você na fila. E eu sei que é um quadro muito legal do seu programa, eu já vi. E é um prazer estar aqui. É uma alegria minha. A gente no show, a gente toca bastante coisas autorais, mas a gente também toca um cheio de manias. É. É, a gente toca... O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Estou na solidão pensando em você. A gente relembra muitas coisas dos anos 90, relacionada ao samba romântico, né? Que legal estar com você aqui. É uma alegria sempre muito grande estar com você. Você que vem despontando o sucesso nacional e a gente tem o privilégio de trazer você aqui pra conversar com o seu público também, que você já tem uma gama de fãs. As pessoas gostam de ver você já se apresentando, sabe? A gente fica muito feliz. Eu quero parabenizar você por esse momento que você vivencia. E eu sei que o seu sucesso vai ser... vai estourar nacional, como já começou a estourar. O Brasil todo já está consumindo a sua música, os seus shows, porque você é talentoso. E talento é isso. O talento tem que ser mostrado. E a gente fica muito feliz de estar contigo aqui. Mariano, você sabe que é recíproco. A gente também já é amigo há muito tempo. Você tem me apoiado bastante nessa minha trajetória musical. E eu é que agradeço estar aqui contigo, podendo te rever novamente e estar participando desse quadro maravilhoso que é Na Cama com o Mariano. Na Cama com o Mariano. Hoje o Na Cama com o Rafael. Rafael aqui, bandeira maravilhosa. Olha, adorei estar contigo. Fala pra mim aqui. Quantos filhinhos você tem? Eu tenho dois filhos. Dois filhinhos, né? Meu filho é o Pedro Luiz e o Antônio Luiz. Tu viaja e fica morrendo saudável. Eu preciso ir ver, pegar eles, brincar. Saudade, muita saudade dos meus filhos. Mas o leite é caro. Sim. Tem que viajar pra poder comprar. Eu vivi isso com o meu pai, né? A ausência, mas a presença ao mesmo tempo. É, por quê? Saindo na luta por eles mesmos. Por eles mesmos, né? Bacana demais. Olha, eu vou encerrar você cantando aqui. Você vai fazer o quê pra gente aqui? Ah, eu tenho que perguntar, que eu não perguntei. Doeu? Não. Muito pelo contrário. Prazeroso. Prazeroso. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Sucesso, sucesso sempre, viu? A gente vai... Olha, você foi da cama aqui com o Mariano, com o meu querido Rafael, que é meu amigo pessoal. Eu sou amigo do pai dele. A gente criou uma amizade. O Alan também, que é meu amigo querido, que tá aqui com a gente. Leva um beijo pra tua família, pra tua mulher, pro teu filho também. E eu vou encerrar você. Você vai fazer o quê pra mim aqui agora? Eu gosto muito de tocar Tim Maia. Posso fazer? Ah, Tim Maia é Tim Maia, né? Não sei por que você se foi. Ele foi na cama com o Mariano. E de tristeza vou vivendo. E aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida. Viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro. Da solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Eu gostava, gostava tanto de você. Na cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.